O Centro de Controle de Zoonoses de Presidente Prudente anunciou hoje mais 35 casos de leishmaniose canina na cidade. São 33 autóctones, ou seja, contraídos no município e outros dois importados. Segundo o CCZ, os casos foram registrados em 18 bairros da cidade. Agora já são 142 registros neste ano. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, a população deve se preocupar com a leishmaniose e se prevenir contra o mosquito palha transmissor da doença. Os quintais devem ser mantidos limpos, sem entulhos e acúmulos de lixo.